Música Está tudo pronto para o início do segundo tempo aqui no Campo Pompilho O pessoal está só acertando ali porque as equipes não estão completas, né? Então nesse segundo tempo alguém vai ter que jogar com o jogador a menos Está todo mundo acertando ali o número de jogadores dentro de campo Mas pelo jeito ninguém quer jogar, né? Porque ninguém está ali para dar a saída de bola A saída de bola pertence à equipe do McDonald's O tempo já está rolando E agora a bola também está rolando aqui no Campo Pompilho O segundo tempo já está valendo 0 a 0 Primeiro tempo nada de gols para McDonald's e Colégio Arbus Operação de bola da equipe do Colégio Arbus Boa chegada do Colégio Arbus Gol! Lucas! Do Colégio Arbus Boa recuperação do Lucas Com menos de um minuto do segundo tempo O Lucas roubou essa bola no campo de defesa do McDonald's Saiu livre na cara do gol Na cara do Rafael, pateu o pé no canto Abre o placar do Colégio Arbus 1 a 0 McDonald's parece que voltou Não muito ligado no jogo, Daniel O pessoal não queria dar a saída de bola E agora vacilou ali na saída de jogo Perdeu a bola no campo de defesa E o Arbus abre o placar É, com certeza Falha do time do McDonald's Mas também tem que valorizar A bela jogada do Lucas Ele passou fácil pela marcação E melhor ainda, Anderson Foi a finalização Chute de bico no canto Sem a menor chance de defesa Para o goleiro do McDonald's Faz um a zero Voltou mais ligado O Colégio Arbus E começa na frente no segundo tempo Colégio Arbus na frente Aqui no Campo Pompilho Primeiro gol do jogo Custou a sair Saiu só no segundo tempo Falta que favorece a equipe Do McDonald's Tentou sair jogando O McDonald's Vem na recuperação de bola O Luquinhas Autor do gol da equipe do Colégio Arbus Brigou o Luquinhas Tentou ganhar Chegou para fazer o corte o Heitor Ainda brigou ali o Fanin Mais uma vez Batendo essa bola pela linha lateral A equipe do McDonald's Com o Guga Reposição de bola ali pelo meio Tentou o domínio O Vitor Volta de novo Essa bola para o Colégio Arbus Tenta sair para o campo de ataque Tentava a finta Chegou bem o Dudu No desarme Sai para o campo de ataque O Dudu Adiantou demais Disputa no corpo Está valendo tudo isso Aí o árbitro para Depois dessa trombada Um pouco mais forte O Dudu Acabou ficando no chão Vai se levantando aí lentamente Camisa oito da equipe do McDonald's Você vê aí na imagem O Dudu Já se levantou Bola ao chão Devolvida aí para a equipe do McDonald's O Breno tentou levar sozinho Tudo abre pelo lado esquerdo Ainda o Breno Bola pelo meio Chegou em condição para empatar o jogo A equipe do McDonald's Vem o chute para o gol A bola saiu mascada Caiu para fazer a defesa O Matheus Demorou demais para bater para o gol O Guga Sai jogando a equipe do Colégio Arbus Tudo Gol Do McDonald's Dudu Camisa número oito Depois da saída errada Do goleiro Matheus O Colégio Arbus Vacilou na saída de bola E o McDonald's foi lá Para empatar o jogo com o Dudu Marca de três quase quatro minutos Dudu Um para o McDonald's Um para o Colégio Arbus Daniel É, agora foi a vez da desatenção Especialmente do goleiro Mais um gol Que acontece Depois de desatenção No time adversário E o Dudu Também foi muito bem no chute Chutou forte E não deu chance Para o goleiro do Colégio Arbus Agora tudo igual Em erros E também no placar Um a um McDonald's Colégio Arbus Claro que Não custa lembrar É uma categoria de aprendizado São meninos Ainda estão aprendendo Tanto que depois do gol O árbitro Foi lá orientar o goleiro Matheus Para ele chutar a bola Jogar essa bola com os pés Tentou sair jogando com as mãos Acabou jogando nos pés Dudu Chegou afastando a defesa Do McDonald's Quase cinco minutos Segundo tempo Brigou ainda pela bola A equipe Do Colégio Arbus Chegou batendo bem Essa bola para fora A defesa do Arbus Campeonato Dente de Leite Oferecimento McDonald's Pantera Imóveis Colégio Singular ISM Mármores e Granitos Posição de bola Do Victor Apertou na marcação Breno Breno De novo na marcação Agora falta Breno acabou Acertando ali A perna do Victor Bola no chão Toma distância Vem para a reposição De bola Boa Cobrança de falta Do Felipe Essa bola aqui Fica dominada Pela equipe do McDonald's Com o João Cedro De novo o João Fez a finta Para cima do primeiro Podia ter Tocado a bola Pelo lado direito Ele tentou abrir Aqui pelo lado esquerdo Com o Breno A bola sobra de novo Com camisa 10 Passo que vem pelo meio Chegou dividindo Essa bola De novo o Breno Tentou arriscar direto Matheus chegou Batendo essa bola Escanteio Passamos dos 6 minutos Jogo empatado 1 a 1 Escanteio vai ser cobrado Aqui pelo lado esquerdo Com o Dudu Dudu está autorizado Pé direito Levantamento que vem Mais um escanteio Dudu já tinha cobrado Escanteio fora de posição Na primeira vez O árbitro não tinha visto Agora sim Coloca a bola no lugar certo E vem o Dudu Acabou batendo direto Para fora TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Coop A cooperativa da sua vida Fera Comunicação visual E Magni Esportes Posição de bola do Colégio Arbus Chama muita atenção A maneira que o McDonald's Adianta a marcação Até com 4 jogadores No campo do Colégio Arbus E está dando certo Depois de fazer o gol Está melhor na partida O time de vermelho E vai em busca Do segundo gol na partida Quase 8 minutos Desse segundo tempo Mas o Dominei pelo meio Tenta sair para o campo de ataque O Guga Ainda brigou O Guga Estou perdendo a bola Vem de novo Para o campo de ataque O Luquinhas Autor do gol do Colégio Arbus Saiu o Luquinhas Aí o Luquinhas Em condição Para fazer o segundo Gol Do Colégio Arbus De novo ele Luquinhas Camisa número meia dúzia Marca de 8 minutos Segundo tempo O Colégio Arbus Está na frente De novo 2 para o Colégio Arbus 1 para o McDonald's Daniel É e olha só O que é o futebol O momento não era Dos melhores Para o Colégio Arbus E numa jogada individual Luquinhas Fez a diferença Ganhando de dois jogadores Ele realmente tem Um bom drible E uma excelente finalização Mais um golaço Outro chute forte Sem chances de defesa Para o goleiro Do McDonald's Tentava chegar O McDonald's Cruzamento Bola acaba indo direto Pela linha de fundo Tira de meta Para o Colégio Arbus Que vence por 2 a 1 Você vai curtindo o torneio Dente de Leite Categoria Sub-9 É a rodada de abertura É a primeira rodada Do Dente de Leite 2017 Vem de novo o Luquinhas Vai se tornando Um pesadelo Para a defesa Do McDonald's Aí o Breno Carrega Para o campo de ataque O Breno tentou O passo pelo meio A bola desviou Em cima do Vitor Tentou o passo Por elevação Camisa 10 Luquinhas Deu um tapa na frente Chegou o Dudu Vacilou no lance O Dudu Ainda brigou O Luquinhas Trouxe por dentro Chegou o Breno Na cobertura Carrega Para o campo de ataque O Breno Chegou mais uma vez Desviando Essa bola para fora A equipe Do McDonald's Reposição do Breno Chegou brigando Por essa bola Dividiu por ali Ainda tentou ganhar O Guga Ainda o Guga Brigando pela bola Linha de fundo Chegou na marcação O Fanin O lateral favorece Mais uma vez A equipe do McDonald's Passamos dos 10 minutos Segundo tempo Nós vamos até os 15 E esse ano Nós temos aí O terceiro tempo De 10 minutos Tenta carregar Para o campo de ataque O Colégio Arbus Pé de bola Pelo lado esquerdo O Luca Chegou o Dudu Volta de novo Essa bola Em posse Do McDonald's Carrega Para o campo de ataque Mais uma vez O João Cedro Boa Finta para cima Na marcação Dividiu Ganhou No pé de ferro Para o Breno Na cara do gol Para empatar o jogo Gol Do McDonald's Breno Camisa número 10 Empata o jogo No time do McDonald's Meio gol Também para o João Cedro Carregou a bola Praticamente no campo De defesa Fez fila Na defesa Do Colégio Arbus Deixou o Breno Em condição Para fazer o gol De empate Dois Para a equipe Do McDonald's Dois também Para o Colégio Arbus É verdade Bem destacado Boa jogada Individual Do João Cedro E ele mostrou Muita força Também Mostrou muita habilidade Passando Por dois jogadores Ganhou dividida Realmente foi corajoso O jogador Do McDonald's E deu um presentaço Realmente Ficou muito fácil Lá Para o Breno Fazer o gol Do McDonald's Que agora Está na frente Dois a um Sobre o Colégio Arbus Por enquanto Dois a dois Na verdade Porque é tanto gol A rede balança Mais uma vez No campeonato Dente de leite E vai dar mais emoção Mais uma vez Tudo igual No jogo McDonald's Colégio Arbus Reta final de segundo tempo Doze minutos Vai sendo atendido Ali o jogador Da equipe Do Colégio Arbus Que acabou perdendo Ali a dividida Para o João Cedro Parece que é o Fernando O Fernandinho Vai se levantando Ali Vai Se levantando O jogador Do Colégio Arbus A nossa torcida Claro Para que sempre Fique tudo bem Com os jogadores Dentro de campo Que não seja Nada de mais grave Daqui a pouco O Fernando Está pronto Para outra O jogo vai ter O seu reinício Aqui no Campo Pompilho Vai dar a saída De jogo Mais uma vez O Colégio Arbus Jogo empatado Dois a dois Reta final De segundo tempo Recupera Aposta de bola O Breno Tentou girar Para cima Da marcação O Guga Acabou perdendo A bola na sequência Briga por ali Ainda o Fanin Elô Boa A bola da Elô Buscando o Luquinhas Já fez dois No jogo de hoje Passa pelo meio Com o Vitor Carrega Para o campo de ataque Com a camisa 10 Do Colégio Arbus Tentou fazer o break Puxou de novo Para o lado direito Chegou dividindo Na bola do Dudu Tentou levantar Lá dentro da área Vai ficar tranquilo Ali nas mãos do Rafa Repõe a bola Em jogo O goleiro Do McDonald's Briga ainda Pela bola O Guga Disparou Aqui pelo lado Esquerdo Do Breno O Guga Tenta a jogada Individual Tentou levar Para o lado direito Acabou sendo derrubado Falta em cima dele Aos 14 minutos Do segundo tempo É o Guga É um dos destaques Do time do McDonald's Mais uma jogada Individual É uma das armas Do time do McDonald's Se não fosse parado Com falta Era uma grande chance Para o time do McDonald's Virar a partida E o Breno É quem vem Para a cobrança Da falta Breno Bate bem Bate de pé esquerdo Já passamos Os 14 e meio Reta final Do segundo tempo O jogo está empatado Em 2 a 2 São 3 jogadores Na barreira Do goleiro Matheus Vem de novo A equipe do McDonald's Breno 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 De pé esquerdo Gol Do McDonald's Breno De pé esquerdo Um golaço De falta Finalzinho De segundo tempo Marca de 15 minutos McDonald's Está na frente 3 para o McDonald's 2 para o Colégio Arbus Que golaço Do Breno Daniel Nossa Maravilha de ver Um golaço Como esse Chute no ângulo Uma cobrança De falta Bem colocada Um chute forte Realmente Olha Não tinha a menor condição Do Matheus Fazer a defesa Agora na frente Merecido De forma merecida O McDonald's Finalzinho De segundo tempo Vem para a reposição De bola Aí Lu Chegou para afastar Mais uma vez O Breno Faz o levantamento Essa bola sobra De novo Com o Luquinhas Tentou bater Para o gol Carimbou a marcação Tenta sair Mais uma vez Para o campo de ataque O McDonald's Breno Foi ligeiro Deu um tapa Na frente Conseguiu ganhar Chegou dividindo ali O Vitor Trouxe por dentro O Vitor O árbitro está parando Pegando uma falta Falta que favorece O Colégio Arbus Nesse finalzinho De segundo tempo Todo mundo lá Dentro da área Do goleiro Rafael Finalzinho de segundo tempo Quem sabe Último lance Dessa segunda etapa Autorizado Pé direito Vem a cobrança Bola direto Pela linha de fundo Tiro de meta Quando a Pitten Encerra o segundo tempo O árbitro McDonald's na frente 3x2 Para cima Do Colégio Arbus TV Aramaçã A TV que já nasceu Eu sou o campeão Eu sou o campeão